E aí turma, tudo bem com vocês? Passando aqui para falar sobre esse passeio alvinegro na Arena Romerão goleada do Ceará por 5x0 em cima do Guarani de Juazeiro na estreia do time alvinegro no Campeonato Cearense e na temporada 2023 mas antes deixa eu fazer um pedido especial, aquele de sempre que você já conhece que ainda não se inscreveu no canal aqui do blog no Youtube se inscreve, curte, comenta, compartilha, clica no sininho para você ficar recebendo as novidades só quando a gente tem vídeo, tiver live, tiver entrevistas então dá uma moral, dá uma força para a gente continuar produzindo esse conteúdo e aí quem sabe a gente continuar firme e forte assim como é lá no blog do Camps.com.br como é no Twitter, no Facebook e no Instagram então vamos lá, vamos falar dessa goleada, desse passeio alvinegro foi tranquilo, foi um jogo de boa, principalmente na segunda etapa no primeiro tempo o Ceará começou logo com tudo, 2, 3 minutos belo gol do Thiago Panuzá, parecia um centroavante no melhor estilo mesmo, camisa 9 belo gol do Thiago Panuzá, uma jogada ensaiada bem trabalhada, né, lá pela esquerda o Jean Carlos, o Vina acho que o time já está mostrando essa cara, né do Jean Carlos, do Vina, esse meio de campo com ataque e aí é um belo gol que chegou para o Thiago Panuzá e fez 1x0 mas é óbvio que a gente tem que também falar da fragilidade do Guarani e do Azeiro mas foi um primeiro tempo em que o Ceará mostrou um domínio mas aí depois com esse 1x0 deu uma recuada, né deu uma relaxada, esperou o time do Guarani e o Guarani chegou lá e quase marca, né com o Erona, com um chute da lateral direita cobrindo o Richardson e aí quase saiu o empate no intervalo acho que deve ter levado uma chamada muito boa da comissão técnica ah, é bom lembrar, né, que o Gustavo o técnico paraguaio não foi, não estava na beira do campo, obviamente porque está com algum probleminha a assessoria de comunicação falou que está com problema do visto tempo de contrato, então quem acabou comandando o Ceará foi um auxiliar técnico deve ter levado uma chamada e no segundo tempo o time deslanchou parecia um treino, um treino de luxo na verdade acho que aconteceu defesa contra ataque o time fez algumas mudanças o Vitor Gabriel entrou então deu uma consistência o ataque ficou ainda mais forte o Janderson jogou demais o Jean Carlos eu até elegei, se você quiser, lá no site no blog do Camps.com.br coloquei o Thiago Panussar o Janderson e o Jean Carlos como os três melhores o Janderson ganhou, inclusive, o craque da partida lá da Federação Serença de Futebol então assim, o time foi muito bem no segundo tempo depois logo o Luiz Otávio fez o terceiro gol o Vitor Gabriel, que tinha entrado com dois minutos incrível, né com dois minutos mesmo tempo do que aconteceu na etapa inicial fez o 2x0 e aí o Vitor Gabriel só lembrando na apresentação o homem disse que ia fazer muitos gols da base do Flamengo passou pelo Juventude acho que o 9 já imaginou o 9 que tanto o Ceará buscava estava aí parece que está dando certo o menino jogou bem gostei da atuação dele fez o 2x0 o Ceará fez logo depois o terceiro gol com o Luiz Otávio de cabeça um detalhe os dois zagueiros fizeram o gol eu acho que a defesa do Ceará se destacou muito mais no ataque do que no sistema defensivo e aí depois o Jean Carlos conseguiu fazer um gol de pênalti em jogada do Janderson que conseguiu sofrer o pênalti e aí depois no finalzinho Guilherme Castilho acabou fazendo o quinto gol teve algumas mudanças obviamente entrou o Arthur Rezende Guilherme Castilho acabou entrando o Igor entrou porque o Michel Macedo acabou se machucando o rapaz teve uma lesão muscular com menos de 20 minutos mas enfim acredito que não seja nada preocupante é o primeiro jogo o cara sente um pouco a musculatura e aí é melhor até tirar de campo para preservar e seguir e até testar outros jogadores Danilo Barcelos na lateral esquerda o setor defensivo do Fortaleza eu acho que não foi muito não foi muito utilizado no sentido de atacado mas ofensivamente o time acabou jogando muito bem é óbvio é claro é bom ressaltar que o sistema tático do Guarani de Juazeiro foi só para se defender o time não tinha qualidade técnica com todo respeito parecia mais um time de amadores foi muito mal o time do Guarani de Juazeiro o Ceará não tem nada a ver com isso fez uma partida muito boa principalmente no segundo tempo consistente com troca de bolas o Vina começou jogando como falso nove depois recuou porque estava o Caio Rafael de um lado o Janderson do outro e ele ali como nove o Jean Carlos fazendo mais um meia com o Richardson e o Kaique então assim o time fez algumas mudanças e eu acho que o time conseguiu mostrar para o torcedor que é possível fazer uma boa temporada é óbvio que o primeiro jogo ainda tem muita coisa mas essa parte de empenho e de confiança e de buscar o gol eu acho que ajudou bastante e detalhe se ano passado faltou um camisa nove o Vitor Gabriel deu para resolver se o time sofria com um pênalti olha aí fez dois gols de pênalti então acho que é uma primeira partida dá uma confiança eu acho que o principal nesse momento para o Ceará é ter uma confiança para o time buscar as vitórias e aí conseguir os objetivos na temporada que todo mundo sabe tem dois objetivos na temporada do Ceará evitar o pentacampeonato do Fortaleza e conseguir o acesso então vamos ver como é que o Ceará vai seguir nessa campanha agora o time só volta a jogar no final de semana contra o Ferroviário pela Copa do Nordeste estreia na Lampions League Ferroviário Ceará domingo que vem 18 horas no PV é isso gente até a próxima não deixem de seguir o blog nas redes sociais no blog do campes.com.br e se você não se inscreveu aqui no canal do Youtube se inscreve por favor ajuda compartilha comenta dá aquele joinha para a gente continuar com o conteúdo grande abraço gente até a próxima e se inscreveu